Olá, eu sou a professora Vivian do Colégio Castro Alves e hoje estarei ministrando uma aula de revisão para os alunos do 9º ano referente à unidade 3 da apostila 2 do positivo, certo? Nessa revisão nós vamos abordar várias questões. Vamos falar um pouquinho da estabilidade dos átomos, relembrar um pouquinho as ligações químicas e falarmos um pouquinho das variedades das substâncias inorgânicas. Certo? Ácido básico, sais e óxidos. Nós já trabalhamos bastante isso, mas como nós iremos essa semana fazer uma trilha avaliativa, certo? Eu vou estar colocando essa aula para vocês para estarem tirando o restante de dúvidas, para estarmos fazendo uma excelente avaliação. Para isso nós vamos usar aquelas páginas iniciais do caderno de atividade de vocês. Peguem lá, vou estar compartilhando com vocês uma vez aqui para estar relembrando esses conceitos com vocês, ok? Vamos lá comigo. Então nós estaremos, né? Usando aqui o caderno de atividade de vocês. Vamos iniciar na página 2, tá? Juntos comigo. E ele inicia falando, né? Da diversidade da matéria. É o tema da nossa aula, ok? Primeiro ele fala da estabilidade dos átomos, para justificar o porquê das ligações químicas. Nós sabemos, né? Que existe a regra do octeto, que significa que os átomos, eles tendem a se ligar para ter um número máximo de elétrons na sua camada de valência, certo? Se ele possui apenas 1, uma camada, no caso, né? Camada K, o número máximo é 2. Se ele possui outras camadas, o número máximo são 8. Então, ó, afim adquirir a condição de estabilidade, isto é, de obter a configuração eletrônica igual à camada de valência de gás nobre, que são os elementos químicos mais estáveis, os átomos não estáveis vão estar se ligando, certo? Essa tabelinha aqui, ela é excelente para a gente conseguir identificar, né? Quais são os íons formados para as ligações químicas. Então, nós temos aqui, primeiro, os grupos, tá? Lembrando que os grupos são as colunas, o nome, né? O nome especial de cada grupo, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênio e halogênio. Os elétrons de valência, ou seja, quantidade de elétrons da última camada. Reparem que eu tenho, do grupo 1, 2 e 3, eu tenho 1, 2, 3 elétrons, certo? O grupo 4, eu tenho 4, 5, 6 e 7 elétrons no grupo de nitrogênio e calcogênio e halogênio. Reparem aqui, então, quanto menos elétron eu tiver, a tendência vai ser doar esses elétrons, Perder é mais fácil, eu gasto menos energia. Quanto maior, é mais fácil eu ganhar, certo? Então, olha só, os grupos dos alcalinos, alcalinos terrosos e o grupo do boro, que tem até 3 elétrons na última camada, a tendência deles é perder elétrons. Se eles perdem elétrons, eles ficam positivos, porque eles ficam com um número maior de prótons do que eles tinham. O íon positivo recebe o nome de cátion, certo? Se ele perdeu um elétron, x mais 1. Perdeu 2, x mais 2. Perdeu 3, x mais 3, certo? E de 4 elétrons para baixo, a tendência é ganhar, receber, para ter 8 elétrons, ter o número máximo, ok? Se ele ganha, ele vai ficar mais negativo, ou seja, yn menos. Ou seja, se ele perdeu, se ele ganhou 4 elétrons, ele ficou 4 vezes mais negativo. Se ele ganhou 3 elétrons, ele ficou 3 vezes mais negativo. Ganhou 2, 2. Ganhou 1, 1. Certo? Então, o íon, ele vai ficar positivo se ele perder elétrons, e ele vai ficar negativo se ele ganhar, certo? Com isso, nós teremos os tipos de ligação, ok? Nós temos a ligação covalente. O que significa a ligação covalente? Ela vai acontecer sempre entre não-metais, tá? E vai compartilhar elétrons. Ela não vai doar nem receber, ela vai compartilhar elétrons, certo? Por que isso? Porque se ela doa, nessa quantidade de elétrons que eles precisam, se ele doa, vai faltar para um elemento. Então, eles precisam sempre compartilhar. Um exemplo clássico é o hidrogênio, tá? Por que o hidrogênio? Ele tem um elétron na última camada, ok? Se ele tem um elétron na última camada, como que ele vai doar? Se ele doar, ele deixa de existir. Então, o hidrogênio, ele só pode compartilhar, certo? Então, aqui ele vai compartilhar com o oxigênio. O oxigênio, ele tem seis elétrons na última camada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele compartilha um par com o hidrogênio, compartilha outro par com outro hidrogênio, e, no final, ele terá os oito elétrons necessários. E o hidrogênio, dois elétrons necessários. Por quê? Ah, professora, o hidrogênio tem que ficar com oito? Não, porque ele só tem uma única camada. Ou seja, ele vai buscar a estabilidade do hélio, certo? Que também é um gás nobre. Então, aqui eu tenho o exemplo da água, ok? Fórmula molecular, essa fórmula que a gente usa mais, tá? Mostrando a quantidade de elementos na molécula. Fórmula eletrônica, ela mostra os pares de elétrons que estão sendo compartilhados. E a fórmula estrutural, ela mostra exatamente como é a molécula, a estrutura da molécula. Aqui eu tenho uma ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui. Repare que esse ângulo aqui, ele é menor que esse, porque esses pares de elétrons provocam uma força para essa ligação, tá? Impedindo que ela fique reta aqui. Existem esses elétrons que eles têm que ser considerados, tá? Vamos lá, então. Os não metais, eles formam sempre compostos moleculares e covalentes. E não conduzem corrente elétrica, certo? Eu posso ter uma ligação simples, ou seja, compartilhar uma elétrica, que é nesse caso aqui, tá? Posso ter uma ligação dupla, no caso do CO2, e posso ter uma ligação tripla, no caso do N2, certo? Que no caso ele está compartilhando três pares de elétrons. Então, vamos lá, né? Daremos continuidade aqui agora à ligação iônica, certo? Na ligação iônica, o que nós temos aqui para mostrar para vocês? Ocorre, em geral, entre metais e não metais. Ocorre transferência de elétrons. Interação entre íons de cargas opostas. Então, na ligação iônica, sempre vai ser uma ligação entre um cátion e um ânion. O cátion sempre vai perder elétron e o ânion sempre vai ganhar. Na ligação iônica, eu vou formar compostos iônicos, ok? Conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Por que, professora, que eles conduzem corrente elétrica em meio aquoso? Que em meio aquoso, eu terei uma quebra dessa ligação e o cátion e o ânion vão ficar livres, novamente. Então, eles vão conduzir corrente elétrica, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Na mais e o Cl menos. Por que que Na mais e Cl menos? O Na, ele vai doar um elétron, então ele vai ficar mais positivo. O Cl vai receber um elétron, então ele vai ficar mais negativo, certo? Então, isso aqui é muito importante que vocês saibam, ok? Então, o cátion fica positivo e o ânion fica negativo. Juntou esses dois, esse sódio vai doar esse elétron que ele tinha só um, da família 1A, para o Cl, que era da família 7A, pronto, estão estáveis. Os dois com oito elétrons na última camada, certo? A ligação metálica, ela vai acontecer entre metais. E nela, não vai ter um elétron que vai ser doado ou recebido. Não, vai ser formada uma nuvem de elétrons. Esses elétrons, eles ficam indo e vindo. E isso permite uma excelente condutividade elétrica. Conduz muito bem corrente elétrica os metais, ok? Então, aqui uma revisãozinha sobre tipos de ligação, certo? Agora, vamos falar um pouquinho, então, da variedade de substâncias. Bem, primeiro nós vamos falar um pouquinho de ácidos e bases. Características dos ácidos e das bases. O sabor azedo dos ácidos e a distringente da base. Os ácidos, eles realizam a ligação covalente e as bases de ligação iônica, tá? Em geral. Em meio a coso, os ácidos, eles liberam íons, formam íons. Eles ionizam. E as bases dissociam. Tem seus íons separados. Por que que aqui forma íons e aqui dissocia? Só separa. Lembra que aqui é uma ligação covalente? Então, não tinha íons antes. Quando ocorre de colocar o ácido em meio a coso, serão gerados novos íons. Aqui não. Os íons eram uma ligação iônica. Então, eles já eram formados. E só foram separados. Só dissociaram. O íon característico dos ácidos é o cátion H+. E da base, o ânion OH-. O pH dos ácidos é sempre menor que 7. E o pH da base, maior que 7. pH igual a 7, nós temos um pH nêpro. Aqui nós já falamos bastante disso, né? Nós temos os indicadores de pH, que nos auxilia a identificar se o composto é ácido ou básico, tá? Nós temos aqui três exemplos. Fenor, que é um ácido. color em meio básico rosa-carmin, alaranjado de metila vermelho em meio ácido e alaranjado em meio básico, azul de bromotimol que fica amarelo em meio ácido e azul em meio básico. Esses indicadores eles têm a capacidade de mudar de cor quando eles se encontram em meio ácido básico, isso é muito importante em um laboratório. Jamais eu vou poder estar provando o composto básico para saber se ele é ácido, se ele é básico, se ele é azedo ou adstringente. Então é necessário ter esses indicadores de pH, é de extrema importância. Aqui um pouquinho para vocês é do sal, o sal também é um composto iônico formado pelo cátion proveniente da base e o óleo proveniente do ácido, nós falamos disso em uma reação de neutralização. Aqui eu tenho a reação de neutralização do ácido clorídico com hidróxido de sódio, certo? Formei aqui o Na com Cl, o clorído de sódio e o OH com H, formei a molécula de água, certo? Então essa aqui é a característica dos sais. Eles são gerados, são formados através da reação de neutralização entre um ácido e uma base, ok? Os óxidos é todo composto binário, ou seja, formado por dois elementos químicos em que um deles necessariamente tem que ser o oxigênio, certo? Pelo menos um. Então para identificar um óxido eu preciso identificar essa característica. Aqui nós temos alguns exemplos de óxidos, nós temos o dióxido de enxofre, o SO2, que é formado por um elemento de enxofre e dois de oxigênio, muito comum nas grandes cidades e é um dos responsáveis pela chuva ácida. Aqui nós temos os óxidos de nitrogênio, tá? Aqui eu tenho o monóxido e aqui o dióxido, uma combustão completa, tá? Ele também é responsável pela chuva ácida e também pela destruição da camada de ozônio. E aqui eu tenho o famoso, né, dióxido de carbono, que é o CO2. Tá vendo aqui que eu mostrei pra vocês? Uma dupla ligação covalente, tá? E é um dos responsáveis pelos gases de efeito estufa e o aumento, né, da sua presença na atmosfera por conta da queima de matéria orgânica, provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão, tá? Falei um pouquinho de ligações, um pouquinho de variedade de substâncias, tá? Seria interessante vocês estarem assistindo com bastante calma essa aula antes de estarem fazendo a trilha. E agora, façam a trilha com bastante atenção que vocês serão avaliados, tá? Eu tenho absoluta certeza que farão isso com bastante facilidade, que nós trabalhamos muito esse conteúdo, certo? Então, vamos lá agora, caprichem, tá? E façam uma excelente avaliação. Fiquem bem!